Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende Evil aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Minecraft Troll Sim galera, essa série que vocês tanto gostam, tanto curtem Eu tô trazendo praticamente diariamente aqui pro canal E vocês tão curtindo demais, então lembrando que se vocês gostam não se esqueçam de clicar no gostei Tá? Clica aí no gostei, adiciona o vídeo aos favoritos pra ajudar na divulgação E mano, manda o canal pra todo mundo porque falta pouquinho pra gente chegar a 11 milhões de inscritos Vamos que vamos, vai por favor, ajuda, ok? Bom, vou explicar pra vocês como que funciona o Minecraft Troll É bem simples, eu chamo alguns amigos pra jogar algum minigame comigo Hoje no caso vai ser o Cubão de Lucky Block E aí eu trolo eles antes de começar a gravar, entre aspas, né? Por que eu trolo eles? Porque vocês colocam nos comentários ideias de trollagens Ideias muito legais, como por exemplo a de hoje é do, deixa eu ver Gregório Gregório Duarte Gregório Duarte, ele deu a seguinte ideia Resende, por que você não fica invencível? Aí eu falo, ah, mas como que eu vou ficar invencível? Vou usar algum mod? Não Vou usar, vou usar aqui uma parada muito épica Vou usar a resistência, ok? Vou usar a resistência Então o comando aqui, ó, que se a gente pegar e colocar Barra Efect Resendeível 119999255 Você fica com uma resistência muito forte Muito forte Tipo assim, uma resistência absurda Então você não toma dano pra nada O cara pode vir com espada de diamante, espada de que for Você não vai tomar dano Entendeu? Então isso é muito top Mas Eu não quero que isso seja trollagem Eu quero que o cara Que no caso provavelmente vai ser o Rick Que vai entrar Porque ele já fez o totem dele ali O Rick ache que isso Na verdade é a minha armadura Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar já uma armadura de diamante aqui Vou colocar no meu inventário Vou pegar aqui também XPs Sabe aqueles Aqueles Bottle of Enchanting? Esse daqui, ó Exatamente Colocar aqui E vou pegar também Uma Uma Enchanted Table Ok? Tendo essas duas coisas Enchanted Table E também Essa outra coisa que eu mostrei aqui Que é o Bottle Enchanted Aí ele vai achar que a minha armadura Que é poderosa Entendeu? Então essa vai ser a graça Da trollagem Ele vai achar que ele tá quase me matando Mas na verdade não tá arrancando nada de vida Ok? Então vai ser basicamente isso E mano Valeu aí, véi Valeu aí Gregório Duarte Muito boa essa ideia Lembrando Que se você Quer aparecer aqui no canal Como o Gregório É só você comentar Comenta aí Ideias legais de trollagem Se a sua ideia for muito boa Você vai aparecer aqui no canal E eu vou falar seu nome Ok? E também quero lembrar Se você é de Porto Alegre Amanhã, galera Amanhã Dia 18 e 19 Eu estarei em Porto Alegre Para apresentar minha peça de teatro nova Batalha dos mundos Vocês não podem perder É a estreia em Porto Alegre Depois dia 25 Tem em São Carlos Pela primeira vez Dia 26 É em Santos Maravilhoso E dia 2 de abril Em Campinas Então não percam de forma alguma Ingressos aqui na descrição Ok? Agora sim Que os recados estão dados Vamos chamar o Rick Para jogar aqui comigo Porque hoje vai ser um X1 Galera Beleza, bora lá então Aham Tá certo aí já Tá, spawn point Beleza Esse ó Beleza Game Holy Deu? Não Calma não Game Holy Equipe Também Bora 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 3 2 1 E gravando Fala Moleques e bonecas Beleza Rezendível Aqui Trazendo para vocês mais um vídeo Bom galera Dessa vez eu estou trazendo para o canal Mais um Cubão de Lucky Block Hoje eu estou aqui em um X1 contra o Rick Salve pessoal O que quem fala é o Rick Marinho X1zinho maneiro O que o bagulho vai ser louco Vai ser louco Vai ser louco mesmo Porque o negócio Chicote vai estralar Então Vamos lá Como que funciona O Cubão de Lucky Block É bem simples O nosso objetivo É destruir os totens inimigos Fazendo isso Você vence Ok E você acha que Quem vai ganhar Rick? Ah cara Eu vou confiar aqui né No meu No meu No meu PVP Cara Na minha espada Então vamos lá Que o negócio vai ser insano 3 2 1 E Valendo Eita Primeira Primeira Lucky Block Nossa sorte Maravilha Primeira Lucky Block Terceira Lucky Block Dima também Caraca velho Nossa Tô com muita sorte Juro Muita Nunca na minha vida Fiquei com tanta sorte E olha o meu azar Meu Deus Cara Calma E eu tô com azar Sério Primeira vez Nossa Eu tô com muito azar Primeira vez Na moral Faz tempo que eu não ouvi Falar essa palavra Azar Calma Beleza Opa Mano Que que é isso Eu nunca tive tanta sorte Na minha vida Calma que vai dar tudo certo No final tudo dá certo Se não não chegou no final ainda Ow Damn Como é que é? Nossa Se não tiver dado certo É porque não chegou no fim É porque não chegou no final ainda Ah Nossa Faz sentido Mano Que isso Mais de Juro Tá inexplicável Devia estar gravando aqui Ah mano Sério isso Nossa Eu tô com muito azar Eu tô com muito azar Sério Cara Eu tô Sério Eu tô de boca aberta Velho Eu nunca peguei tanto item bom Na minha vida De uma vez só Nossa E eu tô com o maior azar Do universo Ai Ah Foi só falar Adivinha Morindo Caramba Beleza Calma Putz zero Wow Calma Tranquilis Tranquilis Ah mano Um bob Velho Eu odeio o bob Oh Aleluia Ah lá vai Aleluia Aleluia O cara vai começar Aleluia Beleza Que que foi dessa vez Que você pegou Diamante Diamante Ah tá Só vou andar Já pirou O que mais Caramba Já tô que tô Velho Tô que tô Ah não Para com isso Porque Mano Começou sua sorte A minha Evaporou A minha Evaporou Eu não tô Você acredita Porque eu gastei meus dimas Com outra coisa Que aí você vai ficar sabendo Não 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 foi isso Dessa vez É que Fui meio Fui meio ingênuo Dessa vez Cara Eu não pude perder A chance De comprar um negócio Aqui num Num villager Sabe Bom Só sei que Você está ferrado Cara Ai meu Deus do céu Aqueles bichos Que nascem Eu odeio Enchanted table Nossa Que 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 você falou Agora Enchanted table Ah não Velho Zoado Eu não tenho isso Eu quero também Caraca Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Mano Tem um cheiro de lobo Aqui velho Que que é isso Ah meu Deus Tá aqui maçã No chão Sem querer Sou burro Calma aí Mano Você está preparado Ainda não Tô meio Tô meio Tô meio ruim Nossa Tô com P5 Que Tá Tô com quase P5 Que que é isso Tá louco Protection 5 Veio 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 No livrinho Nossa Tá ferrado Como assim Calma aí Que meu Spawn point bugou Eu vou ter que Sair voando aqui Putz Calma aí Nossa Rick Você está muito ferrado Spawn Point É só porque Bugou tudo Ah Eu vou sair na porrada Com você aqui Com certeza Deixa Game mode Que que Ah mano Fala com isso Agora eu tô com medo Só porque eu falei Que eu tava com sorte Ferrou tudo Se você tava com sorte Então eu nem sei Que eu tô Mano Que que você pegou Na moral Fala Antes Antes de vir Para Para com isso Para de graça Mano Eu não gosto Esses bagunhos Quando você fala Esses bagunhos É que Vai dar ruim Parou Ai meu Deus do céu Desenhamado Beleza Beleza Opa Ai é Na hora Na hora Toma Toma Como Como Que isso Capiroto Toma Toma Capiroto Toma Toma Ah não Velho Beleza 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 Capiroto 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 Não não Parou Sai Come capiroto Boa Beleza Beleza Calma Nossa Boa Ah não Parou Parou Falou 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 Que isso O cara não morre Falou 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 Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Eu tive que quebrar meu vidro Ai não Sai caramba Para O cara não morre Que isso Capirotex Sai caraca Toma Capirotex Capirotex Sai filha da mãe Desespero 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 Parece que já foi Né amigo Parece que alguém Foi pro brejo Você não tem uma Enderpeel Filha da mãe Filha da mãe Calma lá Tô lascado Ferrou Bahia Corre Henrique Oh meu Deus do céu Opa Tudo bem Ai Que isso Já voltou Sai caramba Nossa Que combo Que isso Para Ah mano Você tá com várias Enderpeel Que filha da mãe Que filha da mãe Calma Calma Nossa De combo Tô bom Mano Que que Mano Você não toma dano Você não tá com capiroto Tô sim Tô sim Mano Que armadura é essa Velho Sai Eu vou morrer Sai Sai cara Toma Toma E toma Não Eu vou cair E toma E toma E toma E toma E toma E toma Ai Ai Meu Deus do céu Quase Jesus Jesus Boa Droga Mano Caraca Ai meu Deus Consegui mais uma Graças ao bom Deus Graças ao meu Deus Ai fiquei preso Ai meu Deus Caramba Tá tenso aí Sai daqui Bicho jato Cadê você Tá tenso a parada Preciso de Dima Eu preciso de Dima Me dá um time aí Pelo amor de Deus Eu tô com meio coração Pedindo pelo amor de Deus Pra alguma coisa acontecer de bom Ai morri sozinho Ah não Parou Zoado Zoado Mano Da onde você brota O cara não morre Que isso Tá louco Que isso Mentira Mentira Você acertou Sai Sai Mano Isso é impossível Não tem como ganhar isso O que eu faço mano Para Cadê você Calma Você não tem enderpeel não Eu não tenho velho Eu peguei tudo Menos enderpeel Tudo 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 Então você tá ferrado Como assim velho Cadê você Falta um bloco só pra você Ah mano Ainda tem um bicho Me batendo aqui Mano Tá difícil a vida Viu Não é fácil 3, 2, 1 Vai Vai aonde velho Pelo amor de Deus Que desespero Sai daqui Cadê você Mano Preciso de uma bússola Sei lá do que Eu nem sei Eu nem sei Como é que faz Eu te achar Eu quero saber Onde que você tá Só isso E eu não tô nem no lugar Tô na minha linha De boa Ah tá É sério Deixa eu ver Sai sai Vai tomar agora Vai tomar Agora morre Agora morre Então toma Então toma Então toma Então toma Então toma Vai 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 Então vai Então vai Então toma Então toma Então vai Então vem Então vem A armadura tá brilhando tanto É porque eu tô com o P5 aqui no bagulho Ah zoado Mentira Você comeu com a pirota de novo Você não morre Você não morre Olha as partículas Ah agora vai A boca aí Nossa Nossa Dei sorte Nossa mano Calma Tô coração tá a mil aqui Um bagulho Vai cagar Que negócio chato Não vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Não vai dar nada certo Não deu nada certo Achei que eu ia ganhar Essa parada Deu tudo errado Ah lá Ah zoado Ah Tá brincando Tá de sacanagem comigo Sai Sai fora Mano Que desgrita mano Não morre nem a pau Esse bagulho velho Ai meu Mano Que que é isso Que você tá fazendo Mano Ah Desiste Meu Deus Vou bater de picareta Calma Vou bater de ar Já sei Ah zoado mano Que isso Que isso velho Que isso velho Oh lelê Oh lelê Oh lelê Não 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 Quanto capiroto Você pegou velho Eu tava com muito capiroto Tava com 19 capiroto Calma Quanta 19 19 Ah mano Que que é isso Quando eu acho Que eu fui bem Veio um cara Com 18 capiroto Não não Mas é que eu tenho Também um segredo Pra você Não Armadura com encante Também né É mas olha aqui Vem me bater aqui Como assim Vem aqui Vem aqui Ah Tá de capiroto Oxi Mesmo de capiroto Era pra você morrer Sem capiroto Mano Que isso velho Sai Eu vou morrer velho Você vai morrer o pelado Sério Você vai morrer o pelado Não não parou 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 Vou bater com meu baiacu Vai morrer o pelado Ah Noob O que você fez mano Noob Eu tenho um negócio Chamado Efect resendível 11 Hã Que me dá resistência Máxima Então eu não tô mudando Que item é esse I'm invincible Mas que item que é esse velho Não é item É efeito Você comando Você coloca comando Ah não Doado Você roubou Quem deu essa ideia Quem deu essa ideia Foi o Gregório Duarte Ô Gregório Valeu viu Me ferrei mano Gregório Maravilhoso Maravilhoso essa ideia E galera É isso aí velho Se vocês quiserem Aparecer aqui no canal É simples É só comentar Ideias de trolladas E é nóis Essa trollada Do Gregório Foi sensacional De resistência Muito bom mesmo E pensando em 500 coisas Diferente que poderia ser Mas eu falei velho Não deve ser troll Porque o cara Ele tá com efeitos em volta É maçã É então Acontece 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 Azuado Mas é isso aí galera Like pra caramba nesse vídeo Tamo junto Um abração pra todo mundo Valeu Falou e Tchau Tchau